A partir de agora, qualquer movimento LGBT na Rússia é considerado uma organização extremista. A medida faz parte de uma decisão inédita do Supremo Tribunal do país, que em última análise pode implicar longas penas de prisão para quem for associado ao movimento. A comunidade LGBT reagiu à decisão do Supremo Tribunal com críticas e medo. Mas me puga o que o grande pásco de interessantes ideias, interessantes pessoas e interessantes de Mescovo tem negado as acusações de discriminação, afirmando que restringir a demonstração pública de relações ou preferências sexuais não tradicionais não é uma forma de censura. Obrigado.